O problema aconteceu aqui no antigo presídio de Anápolis. As informações são de que por volta das quatro da tarde, dois presos da ala C iniciaram uma briga. E por estar dentro do período de visitação, os outros presos se revoltaram e deram início a um princípio de rebelião. Mas de acordo com a diretoria-geral de administração penitenciária, os agentes prisionais de plantão e um reforço da polícia militar conseguiram conter esse princípio de rebelião. Mas eles tiveram que usar armas não letais contra os detentos, como por exemplo, espingardas com balas de borracha. Um deles ficou ferido e precisou de atendimento médico. Mas de acordo com a diretoria aqui do presídio, ele não corre o risco de morrer.